Oi, eu tô aqui gravando outro vídeo e bom, no vídeo de hoje nós estamos aqui para mais um Deck Tech Pauper pra vocês, meus amigos E é o seguinte, hoje nós estamos aqui com um deck que não foi muito pedido por vocês O que eu achei até um tanto quanto curioso, porque é um deck que eu nunca tinha ouvido falar Até vocês começarem a me pedir, uma pessoa pediu, outra pessoa pediu e eu acabei... Bom, vou trazer o deck pra galera então Eu não sei se o pessoal viu isso aqui em outro canal, se algum outro canal já fez Deck Tech ou já comentou sobre esse deck Por favor, me avisem que eu linko o vídeo da pessoa aqui na descrição do vídeo também Mas até onde eu sei, esse aqui é o primeiro vídeo comentando, pelo menos pelo que eu encontrei aí no YouTube Eu não vi ninguém comentando sobre esse deck ainda Ele é basicamente um deck combo, basicamente não, ele é um deck combo, mas que pode funcionar também, pode ganhar sem o combo, certo? A gente vai chamar ele de Zuta Combo, por culpa da carta Druid Azurta, que em inglês é Zuta, Druid se não me engano E como já é de costume aqui, como já é de praxe do canal, a gente vai explicar antes de mais nada o combo pra vocês E aí depois a gente comenta sobre qual é a função de cada carta do deck Obviamente não só as cartas do combo, como as cartas de suporte E quais são as win conditions alternativas do deck, certo? Bom, vamos lá Temos aqui três cartas, certo? É um combo de três cartas em que a peça principal dele, porém ele não funciona sem nenhuma das peças É o Druid Azurta Bom, a gente vai precisar dessas três cartas, vamos lê-las primeiramente aqui Aqui nós temos o Orochi Leaf Color, é um xamã cobra de custo 1, 1 barra 1 Se você paga um mana verde, ele adiciona um mana de qualquer cor à sua reserva de mana Então, ele é uma espécie de mana fixer Se você pagou um mana verde, você vai transformar essa mana verde em uma mana de alguma outra cor, certo? Que no caso aqui vai ser azul, certo? Por que azul? Já iremos descobrir Nós temos o Druid Azurta, que é uma criatura de custo 2, 1 barra 1, um mano druida Se você vira, você adiciona um mana verde à sua reserva de mana, certo? Então, você já consegue encontrar uma interação entre ele e o nosso Orochi Leaf Color Porque nós vamos virar para adicionar um mana verde E vamos usar essa mana verde para adicionar uma mana da cor que nós quisermos, certo? Além disso, e essa é a parte mais importante do combo Toda vez que você... Na verdade, o combo não funcionaria sem nenhuma das partes, né? Então, todas são igualmente importantes Mas, enfim, vocês vão entender Toda vez que você virar o druida aqui para gerar mana Ele causa um ponto de dano a cada oponente Então, o druid Azurta, ao ser virado, causa um dano em alguém Então, a gente vira ele e adiciona uma mana verde Usa o Orochi Leaf Color para transformar essa mana verde numa mana azul E usa o Free From The Real para pagar o mana azul e desvirar a criatura encantada O Free From The Real é uma carta que nós já vimos em outros deck techs Como, por exemplo, no Rug Defenders Que também tem um combo infinito muito parecido com esse Em que nós podemos pagar o mana azul para virar a criatura encantada Ou pagar o mana azul para desvirar a criatura encantada, certo? Então, nós podemos, por exemplo, encantar uma criatura do nosso oponente Ficar pagando o mana azul para virar ela direto, né? Ou nós podemos encantar uma criatura nossa e pagar o mana azul para desvirar ela A gente pode virar ela também, mas não faz o menor sentido Então, o combo aqui é Você tem um Orochi Leaf Color, um Druid Azurta e um Free From The Real no campo Sendo que o Free From The Real está encantando o Druid Azurta Você vira o druida, adiciona uma mana verde Usa a mana verde do Orochi Leaf Color para transformar em mana azul Usa a mana azul para desvirar o druida Vira o druida novamente, causa mais um de dano no oponente Adiciona uma mana verde da sua reserva de mana Transforma a mana verde em mana azul para desvirar o druida Virar e causar um de dano E aí você vai fazendo isso infinitas vezes Para causar aí infinitos pontos de dano no seu oponente, certo? É óbvio que o deck pode funcionar sem o combo Até porque combos de três cartas geralmente não são muito bem-vindos Porque se o seu oponente, por exemplo, tiver uma remoção de criatura Ou uma anulação Ou simplesmente conseguir parar o seu combo de alguma forma Você vai precisar lidar com isso Então a gente não vai trabalhar apenas com o combo Nós vamos usar uma estratégia que na verdade é um tempo combo A gente vai ganhar no tempo, mas a gente pode ganhar no combo também, certo? Bom, vamos lá então Vamos começar com a nossa base de mana Aqui nós temos quatro Cachoeira dos Espinhos e quatro Cordilheiras das Cascatas Como terrenos não básicos É muito importante ganhar vida nesse deck Porque a gente precisa sobreviver muito tempo Então se a gente vai jogando contra um Burn, contra um Stomp, algo assim Esses pontos de vida podem fazer uma diferença crucial no final do jogo, certo? Além disso nós temos mais 12 terrenos básicos Sendo quatro Florestas, quatro Ilhas e quatro Montanhas Pelos estudos que eu fiz e pelas listas que eu encontrei na internet Esse é um número bastante confortável de terrenos Você pode ficar à vontade para incluir aí uns dois Evolve Wilds Porque talvez você pode tirar aí uma Montanha e uma Ilha Para incluir uns dois Evolve Wilds Ou até se você fizesse um pouco mais agressivo na sua base de mana Até quatro Evolve Wilds Mas esse é um deck que não vai funcionar tão bem assim Se você tiver na minha opinião 12 ou 16 terrenos que entram virados A gente realmente quer conjurar Mágicas de custo 2 no turno 2 Mágicas de custo 3 no turno 3, certo? Ele é um deck que comba no turno 3 se nós quisermos Porque a gente pode fazer no turno 1 aquela cobrinha ali Que transforma a mana verde em qualquer cor No turno 2 a gente pode fazer o Druida E no turno 3 o Fritz Wonder Real E a gente já começa a combar daí Então é um deck que a gente realmente quer conjurar nossas Mágicas nos turnos Em que elas foram feitas para serem conjuradas, certo? Bom, vamos lá, nós temos aqui o Druida e o Orochi Que nós já vimos e não vamos comentar novamente E nós temos aqui o Delver of Secrets Criatura de custo 1, barra 1 Vocês estão ligados no início da manutenção A gente revela o card do topo Se for uma instantânea ou feitiço a gente flipa ela Então ela vai ser transformada numa criatura 3, barra 2 com voar Que eu não coloquei aí na tela Mas enfim, confie em mim Uma criatura 3, barra 2 com voar Vejam bem, esse deck aqui tem apenas 12 criaturas, certo? Ele não tem tantos terrenos Na verdade a gente tem apenas 20 terrenos A gente vai ter 12 criaturas E nós teremos muitas Mágicas instantâneas ou feitiços Na verdade nós teremos apenas 4 Mágicas Que não são de criaturas E que não são Mágicas instantâneas ou feitiços Que são os 4 Frits from the Reel Que a gente já viu agora há pouco, certo? Então o Delver pode flipar com uma frequência bastante confortável também Até porque nós temos aqui Agora nós partimos para nossas Non-Creature Spells Que são 4 Ponderar e 4 Pre-Ordenar São cartas muito importantes no deck Como a gente precisa encontrar as partes do nosso combo E convenhamos aqui que ela combina muito bem com o Delver Porque a gente consegue setar o topo do nosso deck Para ter certeza que o Delver vai flipar, certo? Mantendo aqui ainda a nossa estratégia combo E também para limpar um pouco Vai que nós estamos jogando no Mirror, por exemplo, né? Ou apenas para remover criaturas que estão nos incomodando Nós temos 4 Raio O Raio também é uma carta que funciona muito bem com o Delver Porque a gente pode simplesmente flipar o Delver com o Raio, né? E bater 3 E depois o cara vai tentar bloquear A gente mata a criatura Continua batendo 3 Ou dá 3 de dano na cabeça do cara Então não se esqueçam Não se fixem muito no combo Esse é um deck que possui um combo Apenas para deixar o oponente com medo E para eventualmente ganhar no combo Eu diria que umas 30%, 35% das vezes A gente vai ganhar com o combo, certo? Pelo menos é o que eu tenho percebido, ok? Continuando aqui nós temos algumas anulações Afinal de contas o deck é azul A gente precisa proteger o nosso combo E a gente precisa impedir o nosso oponente de fazer coisas, certo? Então nós temos 4 Counter Spell O nome já diz tudo, anula a mágica alvo Nós temos aqui 4 Delir Eu tenho percebido que muitas das remoções do Pauper hoje em dia Com exceção de Editos da vida Como Chainers Addict, etc E Innocent Blood São remoções instantâneas, certo? Então é Raio, é Choque É Agony Warp É Get Verdict E coisas do gênero Então Delir é uma carta sensacional Até porque se você estiver jogando Contra um Mono Blue Control, por exemplo Você vai tentar combar O cara vai dar uma anulação Vai dar um Snap Vai dar um Wip or Snack Vai dar qualquer coisa do gênero E o Delir funciona muito bem Contra esse tipo de deck O Delir também é uma carta de sideboard Main deck Contra um Burn, por exemplo Que funciona muito bem E mesmo contra decks como, por exemplo Um Mono Green Stomp Você pode acabar anulando aí Uma Vines of Vast Ou de um Ground Swell Ou alguma coisa do gênero Mutagenic Groove Ou sei lá, certo? Então é uma carta bastante interessante Fique à vontade aí Para substituir por outras anulações Se você estiver confortável Mas eu realmente acho que o Delir É muito legal nesse deck Nós temos quatro Missions Skin O Missions Skin é uma carta Para proteger nosso combo Como é um combo de três partes Sendo que duas delas são criaturas O oponente pode simplesmente Tentar matar as duas, certo? Se ele tentar matar uma Você anula Ele vai lá e mata outra Então o Missions Skin é muito legal Porque você pode dar resistência Magia Mais uma é zero Para os seus criaturas Até o final do turno Se você usar a sobrecarga, certo? Então é uma carta muito legal mesmo Lembrando Nossas criaturas possuem apenas Um de resistência Então os seus oponentes Geralmente vão trazer para dentro Shrivel e Electricity O Electricity você pode anular Com o Dispel Ou Shrivel e o Electricity Vocês podem anular Vocês podem anular Com o Counter Spell Mas o Missions Skin Funciona muito bem Porque além de proteger Suas criaturas pela resistência magia Além disso elas ganham Mais zero, mais um Então elas estão livres aí Do Electricity e do Shrivel, né? Então, cara É muito legal E a sobrecarga de custo 2 Sendo que apenas uma delas É azul, a mana Não é nada específica É bem tranquila também Então acho bastante legal Para finalizar a lista A carta que nós já comentamos Aqui no início do vídeo Não iremos comentar novamente também É o Freed from the Reel, certo? Então, cara Essa é uma carta bastante legal Ela é bastante versátil Bastante resiliente E ela obviamente é essencial para o deck Assim, nós usamos 4 cópias De cada carta do combo, certo? 4 Truida 4 Orocliffe Color E 4 Freed from the Reel Porém Se você achar que você Se você acha a lista do deck Um pouco Se você acha que a lista do deck Fica um pouco melhor Se ela for menos combo-cêntrica, né? Se ela girar menos em torno do combo Fique à vontade para mudar Você pode colocar aí mais uns 2 Você pode, por exemplo Colocar uns 2 Firebolt No lugar de um Freed from the Reel No lugar de um Orocliffe Color Ou algo do gênero Não se esqueça que o seu Druida Zultar Ele é, a grosso modo Uma criatura que vira e causa um de dano Todo turno, certo? Apenas por gerar mana Ela é uma espécie de ramp também Não se esqueça disso Apesar de adicionar mana verde Que não vai ser útil para quase nada No nosso deck Não se esqueça que você pode simplesmente Ficar gerando mana E dando um de dano no oponente Todo turno, certo? Então, se você conseguir controlar a board Se você está com alguns raios Alguns Counter Spells na mão Você pode simplesmente ser um deck control Que pinga um de dano no oponente Todo turno, certo? Então é uma carta bastante legal Ela pode bloquear também E virar para causar um de dano em alguém Sabe? Então é uma carta bastante legal É um deck bastante interessante Ele não é tão fraco quanto parece O único defeito dele Eu diria que Ele é um deck de três cores E isso às vezes é bastante preocupante Porque como eu disse A gente quer congerar o Druidon no turno 2 A gente quer congerar o Orochlyphcaller no turno 1 Freed from the Reel no turno 3 Então, se você vier com a base de mana Meio zoada para o combo Talvez fazer uma Ilion, um Delver E começar a bater 3 no turno 2 Seja a melhor pedida, ok? Bom, meus amigos Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Se vocês gostaram Deixem um like Se inscrevam no canal Não deixem de me seguir nas redes sociais Que estão aqui na descrição do vídeo Meu Twitter, Facebook, Instagram A porra toda Nós estamos direto lá no Twitter Trocando ideia Nós passamos de 2 mil seguidores lá no Twitter Então, cara A gente está realmente trocando ideias Sobre o Médico o dia todo Sobre o YouTube Sobre a vida, o universo e tudo mais Um abraço aí para os fãs de Douglas Adams Né, cara? Puta merda O melhor livro da história O guia do mostrador das relaxas Enfim Não se esqueça também Que nós temos a nossa página no Padrim Se você gosta desse tipo de vídeo Se você gosta desses decks mais rogue Decks mais baratinhos Esse deck mesmo Ele não deve passar Acho que de 30 reais, mano Então, nós temos 4 raios Então ele vai com certeza Passar de 30 reais Mas eu sinceramente Acho que por uns 50 reais Você consegue esse deck tranquilamente No máximo 60 ou 70 O que é um valor bastante acessível Por um deck pauper, certo? Acho que com exceção do Raio e do Delver Então, sei lá Vamos pôr aí que Ponder, Preorden e Counter Spell Estão aí uns 4 reais cada um, mano No resto do deck É extremamente barato Vale dar uma pena Dar uma olhada aí Se você não tem essas cartas No seu lixão Aproveita e monta um deckzinho pauper diferente Para impressionar o pessoal Da loja que você joga aí Seu grupo de amigos Com certeza não vai esperar Porra nenhuma De um deck Que faz um Oroco Leaf Color no turno 1 E o Druidas ultar no turno 2 Tá ligado? Os caras vão tipo rir Ignorar E aí no turno 3 Você vai lá e faz um combo infinito E causa um trilhão de dano No seu oponente, certo? Então acho que é isso rapaziada Muito obrigado por ter assistido Eu vou ficando por aqui Ah, como eu ia dizendo Não se esqueçam de dar uma olhadinha Nosso padrinho, certo? Se você quer continuar Apoiando o canal Se você quer ajudar a gente A continuar trazendo esses decks Mais legais Mas, não diria mais legais Mas desconhecidos, certo? Até porque eu também acho Os decks competitivos Bastante legais de jogar Mas enfim Eu acho que é isso Eu vou ficando por aqui Um grande abraço E falou! Esse vídeo está sendo feito Em parceria com a loja MTG Brasil Lá você encontra em pré-venda Vários produtos Da mais nova coleção Amon Cat Usando o cupom O motivo 5 Você torna os preços Que já são legais Ainda mais legais Links na descrição E só